Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Olá, eu sou o André Bianchi. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é sobre várias matérias que têm saído na grande mídia, exame, época de negócios, a respeito do trabalho remoto para empresas estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Tem muitos brasileiros que já estão compreendendo como encontrar oportunidades e estão saindo do trabalho que eles têm aqui em empresas brasileiras para prestar serviços lá fora, ganhando em dólares e em euros. Para quem está chegando agora ao canal, eu tenho feito, nos últimos cinco anos, eu fiz mais de 30 missões de negócios para o Vale do Silício, na Califórnia. Levei mais de 600 empresários, empreendedores e outras áreas também. E eu pude visitar empresas e conversar com gestores, empreendedores e colaboradores de empresas como Facebook, YouTube, Google, Salesforce e muitas outras startups. E dessa forma, desde 2015, eu já compreendia que esse movimento já estava acontecendo. Num primeiro momento, um pouco mais para programadores. E o pessoal fica muito nessa questão, né, de que o Brasil aí tem 14% de taxa de desemprego, ou seja, estaria, entre aspas, sobrando mão de obra, mas a questão é a mão de obra qualificada. E muitos confundem também esse trabalho remoto somente com a questão de programadores. Mas olha só, tem vagas para programadores, obviamente, barra engenheiros, tem também vagas para o pessoal que atua com design, com marketing digital e com a parte comercial. Isso que eu estou falando só um pequeno apanhado, que são as áreas que eu tenho acesso aos profissionais lá de fora também, que eles compartilham muitas vezes o que está acontecendo e eu trago por meio do canal do YouTube. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição alguns convidados que eu tive de empresas como Facebook, Google e outras startups, para que você ouça deles que já trilharam esse caminho que você está buscando, com certeza eles podem trazer dicas e sacadas para você encontrar ou facilitar o caminho para trabalhar em grandes empresas lá fora. Mas um ponto muito importante que eu vejo é que o brasileiro, muitas vezes, ele não compreende que o fato de você começar a buscar, você não tem que fazer a lição de casa. E um dos primeiros pontos que eu costumo orientar é a questão de você atualizar o seu LinkedIn. LinkedIn. Empresas lá de fora têm o LinkedIn como a principal ferramenta de busca por talentos. E se você trabalha numa empresa X, mas está de olho em alguma oportunidade lá fora, não é porque você está empregado que você não tem que atualizar o seu LinkedIn. Então, não somente a sua parte acadêmica, a parte dos cursos técnicos que você fez, mas também atualizar o feed, trazer conteúdo mostrando que você é um formador de opinião. E deixo claro que tão importante quanto o conhecimento técnico é a questão do seu desenvolvimento relacionado a soft skills. Então, as empresas lá fora, eles olham muito essa questão, especialmente dos seus comportamentos e habilidades. Até porque a questão técnica, no dia a dia, você vai conseguindo desenvolver e até ter uma entrega. Agora, se você quer crescer ou realmente encontrar uma oportunidade de crescimento para ganhar em dólares e euros, você tem que desenvolver a soft skills. E aqui no próprio YouTube tem dezenas de conteúdos a respeito do desenvolvimento de soft skills. E aqui no meu canal também, eu trago esses colaboradores, gestores e empreendedores lá do Vale do Silício e também de Portugal e Israel, comentando a respeito de quais soft skills, sob o ponto de vista deles, chamam mais a atenção dos recrutadores das empresas e obviamente que fizeram ele entrar nessas gigantes do mercado. Um outro ponto muito importante que o brasileiro acaba não compreendendo a importância, mesmo em 2021, é a questão da língua inglesa. Então não adianta, é importante ter um conhecimento mínimo intermediário da língua inglesa para que você consiga acessar novos mercados e, obviamente, acessar novas oportunidades, seja Estados Unidos, Canadá, Israel ou independente da parte do país que você escolha do mercado europeu. Então é importante ter o inglês. Mas, brasileiro, o que é brasileiro, sempre tem muitas vezes aquele jeitinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quem quer, encontra uma solução. Quem não quer, encontra uma desculpa. Por que eu estou falando isso? Porque o inglês tem que falar e pronto, acabou. Então já comece agora, matricule-se. Aqui eu não vou fazer aqui nenhum jabazinho de nenhum curso, não. Então o ponto é, acho que melhor se encaixa na sua realidade. Mas o ponto é o seguinte, eu estou falando do Vale do Silício, como eu comentei em algum momento em alguns vídeos que eu faço aqui no canal. Nos últimos cinco anos, eu estive mais de 30 vezes liderando grupos de empresários, visitando empresas lá no Vale do Silício. Passei pelo Google, Facebook, YouTube, Salesforce, o que você imaginar lá, eu visitei. E dentro disso, o que tem de brasileiros lá dentro, de colaboradores brasileiros, gestores da área de RH também, procurando talentos aqui no Brasil, é muito grande. E aí, obviamente, que se a língua inglesa for um fator limitante num curto prazo, você também tem acesso a essas pessoas. Então é importante, como eu falei, tendo o seu LinkedIn atualizado, isso vai despertar a atenção de outras empresas. E dentro disso, já se prepara pra questão do inglês, ou se não encontre esses gestores por meio dos filtros do LinkedIn, você consegue, muitas vezes, acessar essas pessoas. Então, dentro disso, o terceiro passo, que é muito importante, não é porque você está buscando uma oportunidade para ganhar em dólares, que só uma observação, tá? Tem alguns dos conteúdos que eu gerei aqui no canal. Eu até perguntei, mas quanto ganha, por exemplo, um programador lá no Vale do Silício, um programador júnior inicial, na faixa de 90 mil dólares por ano. Mas aí tem outra pegadinha. As empresas lá de fora não pagam o mesmo valor para os brasileiros aqui, para aqueles que trabalham lá fora no país. Então é outra situação. Porém, mesmo assim, você consegue ter ganhos muito superiores às empresas brasileiras, infelizmente. Esse é um ponto que eu, como empresário, acabo tendo, muitas vezes, desafios de reter talentos devido às propostas que vêm vindo lá de fora junto aos colaboradores. Então, isso é algo que os empresários vão ter que aprender, reaprender a transformar as empresas para que os talentos realmente tenham interesse em continuar e não olhe só para a questão monetária. Mas então, a questão de valores, é importante você compreender que sim, os valores são muito maiores, a pressão é diferente, e aí entra um ponto muito importante que brasileiro, às vezes, acaba não compreendendo, que é a questão da cultura de comunicação. Os americanos são muito pragmáticos, eles são muito diretos e objetivos em quase tudo que eles falam. Falam e fazem. Então, muitas vezes, nem um oi eles falam, nem um bom dia eles falam entre as pessoas, e é normal, culturalmente é normal. Eu, no começo, quando eu ia fazer o approach de empresas americanas para poder levar os grupos de empresários lá no Vale, eu colocava lá, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Eles respondiam somente com a pergunta se eu ia visitar uma empresa, se era assim ou não, se dava, se não dava, dia tal, hora tal. Isso é cultural. Então, é importante, muitas vezes, você compreender a questão cultural, porque se você já for selecionado para uma pré-entrevista, dependendo da empresa, você já pode perder alguns pontos simplesmente por não ter compreendido questões culturais do país que você está escolhendo. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo maior da questão dos Estados Unidos, que é onde eu tenho experiência e eu posso falar com mais propriedade, mas, obviamente, que cada país tem uma série de pontos que você deve observar para que você possa aprender. E uma outra dica aqui, se você está buscando, almejando, realmente encontrar uma oportunidade lá fora, quando você colocar o objetivo que você quer, o país que você pretende, ou os países, comece a procurar no Facebook grupos de brasileiros naquele determinado país. Então, no Vale do Silício, brasileiros no Vale do Silício, brasileiros em Nova York, brasileiros em Israel, brasileiros em Toronto, no Canadá. Por quê? Porque lá tem muitos brasileiros que atuam em grandes empresas. Então, não é para você pedir emprego para eles. Existe um negócio que chama-se VCL. Visibilidade gera credibilidade, que em algum momento vai gerar a lucratividade. E o que tem a ver isso com a questão de conquistar uma vaga de emprego em uma empresa lá fora? Quando você gera uma visibilidade, trazendo conteúdo, mostrando que você é formador de opinião, você traz uma credibilidade para você, uma autoridade. E quando eu falo em lucratividade, é que, muitas vezes, você acaba despertando o interesse de pessoas sem você pedir algo para elas. E aí você consegue atingir o resultado que você gostaria. Portanto, entrando nesses grupos, muitas vezes você pode conhecer pessoas que atuam em grandes empresas, e em vez de você pedir emprego para elas, ou uma indicação, pergunte para elas como elas conseguiram a vaga, quais os erros que elas cometeram, quais as características. Porque, conforme você compreenda o que e como é atuar em uma empresa como essa, na hora de você ser, muitas vezes, convidado para participar de uma atividade em uma grande empresa como essa, simplesmente você estará mais preparado em uma entrevista. Então, se você quer saber mais sobre conquistar uma vaga nos Estados Unidos, Israel, Portugal, já se inscreva no canal, já deixe aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de saber para que nós possamos trazer mais conteúdo com mais colaboradores e convidados para que você possa ter dicas e sacadas práticas e objetivas para implementar hoje mesmo no seu negócio ou na sua carreira. Abraço e até o próximo vídeo. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.